Agora é estadual. É Manuela! Oi, depois de oito anos em Brasília, volto ao Rio Grande concorrendo a deputada estadual. Renovar a política é muito importante. É fazer diferente para ter resultados diferentes. Volto com a certeza de ter honrado a maior votação de um deputado na história do Rio Grande e de ter trabalhado muito para o país. Aprendi muito e quero usar esse aprendizado na Assembleia. Vou seguir lutando pelo que sonhamos, uma sociedade mais justa. Participa, conversa com os teus amigos. Juntos, fazemos uma política diferente. Sou Manuela, 65656.